Salve galera, Diego na área, tudo bem com vocês? Hoje mostrarei um deck para farmar o Crawler, beleza? E esse deck pode fazer mais de 8 mil pontos, então vamos lá Primeiramente, eu estou usando aqui os irmãos Paradox Com habilidade Construtor do Labirinto, ok? Temos aqui, na verdade as cartas são muito fáceis de conseguir Farmando e alguns decks antigos Temos aqui, ó, Besta Mística de Cerque Para trazer o Dragão Supremo Temos aqui o Vassalo do Curveiro Consegue ir farmando a Enchiso Fragmenta a Ganância, coloquei 2 para puxar bem rápido 2 ataques unidos, óbvio Um Controlador Inimigo, coloquei para defender E também porque eu é prismático, ok? Temos aqui o Templo dos Reis para trazer a Besta Mística de Cerque E o Dragão Supremo Temos aqui a Flecha Antimágica para dar o combo no final Coloquei 2 Chifres de Unicórnio, por quê? O Chifre de Unicórnio, ele aumenta 700 de defesa Então, o monstro dele já aumenta se faz 300 e 600 de ataque Então, ele não vai matar mais o Labirinto, ok? Coloquei 2 para garantir Coloquei 2 Churras Ácidas A Passagem Secreta, óbvio E um Portão Dimensional Uma Maldição de Anubis 3 Jarra da Ganância para puxar bem rápido as cartas E também temos aqui, ó O Tufão de Itaco, ok? Então, vamos que vamos Ó, e o Dragão Supremo Para fazer o combo final também Então, vamos lá Sim, ó Esse deck aqui Pode fazer até mais de 8 mil pontos, ok? Então, bem bacana Óbvio que tem que ter algumas cartas Brilhantes, Prismáticas Então, é bem Sempre bom botar Prismáticas e Brilhantes Ok, pessoal? Ó, o Dr. Crowley Irmãos Paradox Ó, já começando com a mão boa, ó Já viemos aí com a Com o Tempos do Reis E a Chuvasta, ok? Ok, olha só Coloquei o Labirinto Joguei a Chuvasta Matei o monstro dele Ele deu dano de efeito Mas não tem problema Coloquei o Fragmento Para fechar bem mais rápido Ó, ele não tem o que fazer Coloquei o Portal Só para fazer mesmo Nem usei ele Ok, ó Coloquei o Chifre de Unicórnio Já para defender Então Ele vai ter que trabalhar muito Para poder Matar o meu monstro Mais um Fragmento Da Ganância Então assim, ó Bem bacana E nesse deck Eu só tenho O Controle Prismático, pessoal, hein? Então Eu fiz mais de 8 mil 8 mil e 300 Se eu não me engano Ó, eu trouxe O monstro dele Ó, o monstro Fortão O Império Máquina, né? Ele trouxe 2 Na verdade, né? Ok Beleza Ó, colocou aquela carta lá Para aumentar 300 pontos Para eles Usei o controle Para ganhar mais pontos Ó, a única coisa ruim Que pode acontecer É você vir com a Besta Mística de Cerca E por último Daí Você vai ter que arriscar Com o Vassalo no campo Mas Fora isso O deck dá Muito certo Então não tem nenhum problema Ok Ok, ó Só tem carta de comprar E as cartas são fáceis De conseguir O Chifre do Unicorn Você conseguir agora No evento das No evento que teve agora Ok É bom também Sempre Olha só Flechas anti-mágica É obrigatório Ou você usa outra carta Como Aquele bloqueador De armadilhas Mas ele tem 2 Daquele no deck Entendeu? Então você usa 2 vezes G Então usa a flecha Que é mais garantido Ok Ok, ó 11.100 pontos De Dano Ok E com esse deck Eu fiz a missão número 2 dele Então fiz todos os pontos possíveis Ok Muito obrigado Até o próximo vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Deixar o joinha Se inscrever no torneio do Zorak Pro dia Mês que vem Ok Então Fui Pão 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 Pão